e olha a galerinha da pesada todo mundo de boinha, o bradol aqui já tá com o rabinho um pouquinho maior já ó o novato tá bonitão aqui tá a pérola, não caiu pena ainda, tá caindo bem pouco na verdade o Mac tá com os cotocos, tá caindo as penas do rabo, tá só com quatro penas do rabo ele eu acho inteiro ainda e a Big lá de cá também tá tá caindo pena bastante da cabeça agora mas ainda não tá tá caindo o rabo, né ali tá o relâmpago, tá cantando muito durante o dia aí, virando canto eu coloco às vezes um cantinho aí pra dar uma estimulada nele aí ele começa a responder, marchiano e tudo mais começa a dar uns olhinhos com ele essa semana, que vem agora só que tá ventando muito, né, os dias de manhã você tá bem frio então tem que sempre tomar um certo cuidado aí com eles ficando todo fofinho assim agora, na hora da tarde agora tá meio frio já, né, ó e é isso aí galera vou mostrar pra vocês aí, ó pérola, pérola, novato, brado com o rabinho já crescendo e é até bonito relâmpago Big e o nosso Mac são comeram o milho, que acabaram com todo o milho que tinha tem até que tirar se tá seco já show de bola galera, os pássaros estão aí, ó a Big tá com dois dedouros, anota aqui pequenininho e é isso aí galera os passarinhos minha pedi muda agora aí todos bem, cuidadinhos aí saudáveis é nóis um grande abraço